Fala meus amigos, olha eu aqui de novo com o super testador de lavadoras Brastemp Consul só que hoje pessoal na versão 2.0 dele, olha só, a gente fez algumas modificações, algumas alterações aqui bastante importantes que eu quero mostrar então pra vocês no decorrer desse vídeo e caso você não tenha assistido o primeiro vídeo onde eu ensino a montar passo a passo esse aparelho aqui acompanha esse vídeo aqui que durante esse vídeo eu vou estar ensinando também a montar então primeiramente pessoal, pra que que serve esse aparelho? ele serve pra testar as peças elétricas e mecânicas da lavadora então ele vai auxiliar muito na hora do técnico tá fazendo um diagnóstico na máquina ele vai servir também pra quando o técnico faz a mecânica, troca o mecanismo da lavadora e quer testar, quer ver se ficou tudo em ordem, também esse aparelho que vai agilizar bastante rapidinho mostrar como é que ele funciona aqui pra vocês, vai ter a rede inferior da máquina aquela rede que desce lá pra baixo da lavadora, então você vai plugar esse aparelho aqui você vai plugar ele aqui na rede inferior da lavadora e o cabo de alimentação do aparelho você vai ligá-lo na tomada, muito fácil, liguei na tomada, pronto agora já tá pronto pra nós testar a máquina, quer ver uma coisa? vamos testar agora bomba d'água e atuador olha só tá? vamos testar agora agitação viram? vamos testar agora centrifugação espera armar o atuador pronto olha só pessoal, que sensacional desliga o motor desliga a bomba atuador o motor freou, parou tudo então vocês viram pessoal, que em poucos minutos a gente já testou toda a parte de baixo da máquina então se tivesse alguma peça ali elétrica, com algum problema, algum fio arrebentado ou alguma peça mecânica ali, mal encaixada, fazendo barulho, enfim a gente já iria diagnosticar, já iria pegar esse defeito com esse super testador de lavadoras Brastemp Consul e esse testador aqui pessoal, é o testador mais fácil de fazer e mais barato do Brasil inteiro pra fazer ele aqui, eu gastei menos de 20 reais, assim como eu falei nos vídeos anteriores aqui do canal lembrando pessoal, que esse testador aqui eu já tinha já ele há muitos anos ele está aqui junto no testador, que testa placas de potência, placas de interface e testa também as máquinas da Brastemp Consul então esse setor aqui, desse super testador, é a mesma coisa daquele ali é a mesma coisa, então eu já tinha ele já, há um bom tempo aqui está até as teclas dele pra motor, no meio aqui é desligado, horário então e anti-horário e aqui né, bomba e atuador, assim como é nesse aqui que eu ensinei vocês a fazer a montagem desse aparelho aqui passo a passo e de como utilizá-lo está lá dentro do nosso curso de reparem placas de lavadoras Brastemp Consul quem tem interesse em participar do treinamento, aprender placa e aprender a montar esse aqui eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo mas o que que muda então né, desse testador aqui pra esse versão 2.0 aqui que eu acabei de fazer ele muda pessoal as teclas, eu troquei o tipo de interruptor aqui, já vou mostrar pra vocês e também eu acrescentei aqui pessoal, um fusível na lateral dele aqui ó conforme vocês podem ver aí no vídeo, então ele tem um fusível né, diferente daquele outro ali que não tem porque quem assistiu o vídeo lá lembra né, dos detalhes ali que eu falei né tem um pequeno detalhe nesse testador aqui quando você for testar a agitação você né, pressiona ali ó a tecla e quando você for testar o outro sentido de giro você tem que desligar esse aqui pra testar o outro tá, porque o que que acontece pode ser que sem querer tu ligue os dois ao mesmo tempo tá, isso pode danificar, pode queimar o motor da lavadora ou pode danificar né, o seu testador aqui já coisa que com esse aqui não vai acontecer, eu já vou mostrar porque aí pra vocês mas será que estraga se eu apertar os dois aqui ao mesmo tempo? vamos ver agora, vamos ver, tô aqui pra testar né, junto com vocês aí, vamos lá ó liguei um lado, um sentido de giro do motor, vamos ligar o outro ó tá, então não queima pessoal tá, mas não queima na hora tá, se você deixar aqui por mais tempo né muito provavelmente que vai esquentar lá o motor e vai queimar o motor ou vai estragar aqui o teu aparelho outro detalhe também nesse testador aqui é o que? vai que tem um curto circuito na bomba da água ou no atuador ou na fiação ou no motor né vai que tem um curto circuito na lavadora e a gente pressionar aqui o que que vai acontecer? vai acabar estragando aqui os contatos elétricos aqui do interruptor também pode acontecer de desarmar o disjuntor aí da oficina de vocês tá certo? coisa então né, que nesse aqui não vai acontecer deixa eu ligar esse aqui e mostrar pra vocês aqui a diferença dos dois pronto pessoal, já fiz a troca aqui, deixa eu ligar aqui na rede elétrica agora pra vocês verem ó liguei aqui na rede elétrica e vejam só a diferença desse aqui agora pro outro, olha só tá? não vai acontecer mais né, de você ligar os dois sentidos e giro do motor ao mesmo tempo porque eu botei aqui nas duas, nos dois interruptores aqui de cima eu botei interruptores de campainha, olha só, daí ele volta automaticamente ó tira o dedo e ele volta ó viram pessoal? ó só que daí tem um detalhe também né, pra tu testar daí a centrifugação tu vai ligar aqui ó, bomba aí a tua dor e depois você vai ter que ficar segurando com a mão aqui ó ó, porque se você soltar, para né, o motor lá de girar ó tá? ó mas não corre mais o risco né, de ligar ali os dois então ao mesmo tempo e caso tenha algum curto circuito na lavadora como eu falei vai abrir aqui o fusível né, aí você troca lá o fusível e tranquilo vida que segue eu sei que muitos podem pensar, ah Douglas, por que que tu não ensinou direto montar esse aqui então né, com fusível, com interruptor ali de campainha por que que eu não fiz isso pessoal? porque a intenção ao gravar aquele vídeo, ao fazer aquele vídeo foi mostrar pra vocês como fabricar um testador fácil o mais fácil possível que qualquer técnico consiga montar e com materiais que você vai encontrar em qualquer material de construção, loja de elétrica então essa era a intenção do vídeo, que todos conseguissem montar eu tentei deixar ele o mais simples possível pra que todos conseguissem ter uma ferramenta dessa aqui porque ajuda muito no dia a dia e o vídeo né pessoal, o vídeo foi um sucesso o vídeo acho que não tem nem um mês que eu compartilhei ali o vídeo já tem quase 100 mil visualizações então muito obrigado aí né, você que assistiu você que deixou o joinha, que comentou, que compartilhou, que fez eu recebi muitos fotos, vídeos né de pessoas que fizeram esse aparelho agradecendo né então era justamente isso que eu queria né um testador fácil, barato, com peças que tu vai achar em qualquer lugar essa era a intenção do vídeo, dá pra incrementar ainda mais ele coisas que eu fiz nesse aqui agora então agora chega de papo, vamos lá pra bancada agora que eu vou abrir ele aqui e vou mostrar as modificações que eu fiz aqui nele tá, e caso tu não tenha montado nem esse aqui vamos junto lá pra bancada que daí você vai aprender a montar ali junto comigo agora então esse foi o esquema elétrico pessoal que eu fiz aqui pra vocês ensinando né, a montar passo a passo aqui né, o testador caso você não entenda do esquema elétrico calma que daqui a pouquinho eu já vou mostrar que já vamos ligar junto né fio por fio aqui, vocês vão ver que é muito fácil que não tem erro só recapitulando pra quem não viu o vídeo anterior né plug né, o plugzinho aqui ó, onde você vai ligar na tomada, o plugzinho aqui então esse aqui é o testador com os três interruptores né, a caixa do testador ó, com os três interruptores aqui e aqui é o conector que vai lá na lavadora lembrando que tem dois conectores né pessoal ó tem o conector que desce lá pra baixo da lavadora, que é esse aqui ó tá, e tem o conector da parte de cima então pra montar o testador você tem que ter esse conector aqui ó que é o conector então da parte de cima, mostrar bem pra vocês ó daí esse aqui da parte de cima vai encaixado nesse outro ó que desce depois né, ó, lá pra baixo da lavadora então você tem que ter né, o conector da parte de cima né então pra fazer ali o seu testador então falando sobre as mudanças que eu fiz aqui já até abri ele pra mostrar aqui pra vocês ó então uma mudança né, muito importante foi a do fusível que eu acrescentei um fusível né, coisa que no outro não tinha aonde que vai o fusível? aqui pessoal ó, pode ser nesse fio aqui azul ó que sai lá do plug e vai lá no fio azul do conector então no meio né, do caminho aqui você vai interromper o fio você vai abrir aqui o fio e vai tá ligando então o fusível olha só pessoal, não sei se deu pra vocês entenderem aí ó mas mais ou menos isso aí então você vai interromper ali o fio, você vai cortar aqui o fio no meio e vai ligar né, num lado do fusível e no outro lado do fusível qual fusível? um fusível de 10 amperes aí já tá louco de bom já olha só como é que eu fiz aqui ó olha só vem o fio aqui do plug no fusível tá e na saída do fusível vai o fio azul então olha só, que nem eu mostrei aqui pra vocês ó vem do plug, vai na entrada do fusível na saída do fusível vai lá pro conector né o fiozinho azul, olha lá ó vocês podem ver aí em detalhes lá dentro ó como é que foi que eu fiz eu usei aqui um porta fusível tá isso aqui também vocês encontram aí em loja de material elétrico, loja de eletrônica né olha só daí você bota o fusívelzinho lá dentro ó ó aqui tá o fusívelzinho deu pra olhar no fusível né abriu, você troca ali o fusível ó tá e põe aqui novamente ó e vida que segue então isso aqui é uma segurança né no testador aí caso haja um curto-circuito caso tenha né um curto-circuito lá na lavadora e a outra mudança pessoal foi a dos interruptores né aqui eu desenhei os três interruptores o interruptor de baixo aqui né que é o bomba d'água e atuador e os dois de cima aqui né são de motor horário e motor anti-horário então ao invés de usar interruptores simples né assim como eu usei ele no outro testador isso aqui são interruptores simples ó tá ó vou mostrar aqui pra vocês ó ó ó liga, desliga, liga, desliga então ao invés de usar interruptores simples eu usei então né interruptores de campainha olha só como é que ficou legal ó ó tá então você pressiona tirou o dedo ele volta né e não corre mais o risco de acionar daí os dois sentidos de giro né do motor ao mesmo tempo então essas foram as duas mudanças aí né bem significantes que eu fiz fusível e os dois interruptores de cima né troquei ao invés de simples botei campainha então caso tenha ficado alguma dúvida pessoal nesse esquema elétrico aqui caso você não consiga montar o seu testador utilizando esse esquema elétrico aqui calma que eu vou deixar um vídeo aqui agora tá vou deixar o vídeo aqui no cantinho da tela é só você clicar aqui em cima ensinando então a montar fio por fio desse testador aí né vou tá montando, ligando fio por fio um vídeo bem completo do zero né até o teste final lá do aparelho só você clicar aqui no canto do vídeo que vai tá aparecendo aqui agora você vai ser direcionado então pra montagem tá certo? muito obrigado então pra vocês que assistiram o vídeo até o final deixa um joinha aí se gostaram isso é muito importante aqui pro canal se inscrevam no canal toda semana eu tô trazendo vídeos novos né sobre testadores, placas, conserto em placas é muito vídeo legal aí que vai contribuir bastante aí com a carreira profissional de vocês também comentem aqui embaixo se vocês montaram os aparelhos de vocês ou não comenta aqui que a gente gosta de estar lendo, gosta de saber e ajudem também compartilhando o vídeo nos seus grupos né que isso impulsiona aí bastante um abraço então a todos pessoal e nos vemos num próximo vídeo fui!